A gente fazia a barba primeiro Essa é a produção dos anzóis encastuados E aí, Tietê, é muito bom fazer isso daí? Tomar no olho do seu cu Esses são os anzóis encastuados Ah, se foder, velho Olha, eu preciso trabalhar aqui, velho, na moral Tirando minha atenção Mostra a mão, o que é que é isso? Vai, vai, furo pra todo lado Coitado Pecha!